Fala galera, Marcos Naira, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, aprendi um Pratinoska aqui. Galera, esse cara aqui ele tava farmando, ele tava raidando essa base aqui do lado, galera, ele tava raidando ela. Provavelmente ele tava cheio de loot, galera, que ele tentou correr de todo quanto é forma, tropa. É isso mesmo, trampei direito da fundação aqui, fui ali, fabriquei uns spins, dei liberação e agora vou colocar os spins aqui pra ele morrer, galera. Pra vir ver se eu consigo matar ele, porque o cara é muito bom na cutela, bem. O cara tá de cutela e eu só tô de bastão, não consegui achar ainda um facão pra poder teletransportar um facão pra gente matar o cara, bem. Meu Deus do céu, não consegui colocar o spin. E lá vem a tramontinha do Platinovski, eu travei, buguei e o Platinovski me matou. Na verdade morri no spin, bem, morri no meu próprio skin. Platinovski... Bom galera, pra mim eu achei que ele ia quebrar ali os spins pra poder tentar sair alguma coisa. Provavelmente ele não quebrou os spins, então agora a gente pula ali em cima e bate na cabeça dele até e morreu com a bota. Platinovski, não adianta bem respeitar. Meu Deus do céu, o Platinovski usou o reviver, então agora eu tenho certeza que ele tem loot. Meu Deus do céu, ele tá travado, pegou o cutela e só uma e matou o alfa. Meu Deus do céu, o Platinovski do céu. Bom galera, agora eu acho que ele não tem mais vida. Se ele tentar se mexer, ele vai morrer no spin. Ele não pode se mexer, meu Deus do céu, bugou. Mota aí. E agora morreu pro spin. Platinovski, não adianta bem, eu falei pra você Platinovski. Eu sou muito inteligente e bem, metiu os spins no Platinovski. Ó, eu sabia Platinovski, eu sabia que você tinha raidado, eu sabia bem. Apesar que tá recém no início do servidor ainda galera, mas cada pouquinho de loot é bom né bem. Provavelmente algum iniciante galera pensou que isso daqui era muito loot, na verdade não é loot nenhum né Platinovski. Bom galera, também aproveitando, raidando aqui mais uma base. Tava perto da base do alfa né bem. Então galera, eu acho que eu vou andar aqui com as duas A15 C4 tá bom. C4 não, bomba óleo tá. Eu tinha entrada aqui dentro, algumas portas tava sem cadeado né. Então eu já entrei aqui dentro, só vi uma porta de madeira ali, de pedra. Eu vou quebrar essa porta de pedra. Não, aqui tinha uma porta de pedra. Já veio aqui raidado, já pegou as forges hein. Tinha outra porta de pedra aqui. Tinha porta de pedra aqui galera, antes de chegar nessas forges, tinha outra porta, outra porta de pedra. Alguém já veio aqui raidado né. Olha o prato nosso que ali dormindo. Nossa senhora, o prato nosso que faliu, coitado meu Deus do céu. Ainda fez eu gastar 5 bomba óleo né bem. 3 na porta e mais 2 que eu vou gastar aqui ó. Um pouquinho de sufuro meu Deus. 700 e poucos sufuros. Isso aqui duas pedras de sufuro que você bate e você já consegue né. Duas, 5 pedras de sufuro e 10, 50 pedras de sufuro e você já consegue aí. É, 723 de sufuro né bem. Então, vamos quebrar o gabinete que eu espero que tenha pelo menos aí um pouquinho de... É, um pouquinho aí de steel né galera. Se tiver um pouquinho de steel aí, a gente já vai conseguir recuperar o nosso luxo perdido né. Porque aqui a gente já usou 3 bomba óleo e vai usar 5 na verdade. Mas aqui é duas também no gabinete. Vou quebrar. Porque tá com cadeado. Então eu espero que tenha pelo menos ali uns 50 de steel ali e já vai recuperar. Galera, eu tô raidando mesmo no início do vídeo galera. Porque eu preciso terminar a base. Eu preciso muito, urgentemente terminar a base. Porque os platinovas que ali, os hackers, tá rodeando a base do Alpha. O Alpha de todo quanto é jeito pra poder raidar bem. Aqui dá, é só a loot ruim galera. O Cutela ainda eu vou pegar porque eu tenho que farmar a rua ainda galera. Eu tenho que conseguir mais peças. Essas coisas eu vou poder terminar de aprender as coisas. Então eu ainda não consegui acertar, não consegui roupa de steel ainda. Não consegui arma boa ainda, AKM, essas coisas eu ainda não consegui. Só consegui famas né galera. No raid, famas, use e essas coisas né. Ah galera, lembra também que o Alpha tá num servidor solo aí, tá bom galera. Tá num servidor solo aí, num servidor mod solo tá, do Platinovaski. Logo vai entrar com os vídeos aí pra vocês, tá bom. A partir de segunda-feira provavelmente eu vou trazer o vídeo pra vocês aí. Ó a bomba. Eu avisei Platinovas, olha lá. Olha, olha. Ó a platinha sonhando que tá caindo. Sabe aquele sonho galera, aquele pesadelo. Ué. Bugou a bomba tropa. Ai meu Deus do céu. A bomba bugou tropa, não deu dano no gabinete. Nenhuma. Deu dano na parede, mas não deu dano no gabinete. Sei lá em que bug louco é esse. Vou colocar o gabinete aqui agora, já vamos ir pra... Uma vez tem algum loot escondido aqui né galera. Não tem o que a gente precisava, que era o steel. Enfim, tomamos o prejuízo aí. Insano né bem. Mas é aí galera, o prejuízo é assim mesmo. Se você não tomar prejuízo agora, você vai tomar prejuízo depois. É igual o chifre né bem. Quem nunca tomou um dia, vai tomar porra, tem certeza. Platina o chifre. Agora galera, se tiver... Não tem o gabinete escondido. A vida base, então não tem mais. Geralmente é alguém que deixou no servidor agora. Ou a gente tem que fazer um jogo mesmo. É só terminando de ir para loot escondido, não tem. Beleza, só o e-panic agora abre. Farofa, Platina. A farofa de base do Platina. Farofa de base bem. O Platina sonhou que estava almoçando ou jantando aí né. E aí acordou com a base dele virado farofa né. Bem a base do Platina virou farofa né. Farofa de madeira aí. Farofa de pedra e steel e ferro e tudo né bem. Então o Platinowski vai acordar na praia. Aquele barulhinho da praia. Insano com aquele coração batendo forte. Um gelinho no coração. Aquela dor na alma né bem. Cadê minha base? Cadê meu loot? Eu passei a madrugada farmando e acordei na praia. Cadê meu loot? Sumiu bem. Virou farofa a sua base. Platinowski do céu. Então galera. Vamos lá pra base. Eu vou pegar um lootzinho aqui que eu tinha vindo aqui antes. Como eu falei pra vocês né. Já tinha vindo olhar. E consegui pegar um restinho de loot que estava ali fora. De um Platinowski que estava dormindo. Beleza. Essa porta que eu vou levar. Tem um de pobre né galera. Então um de pobre galera. A gente já vai conseguir raidar o resto do mapa ainda bem. Vou resgatar aqui logo esses 50 peças. Porque se você raid o gabinete você ganha 50 peças. Eu estava raidando só na base. Só na outra conta galera. Na conta segunda lá do PC. Que é o Alpha. O nome é Alpha. Alpha né. E esse gabinete que é a conta principal. Agora vamos embora pra base né velho. Já temos um de pobre galera. Já conseguimos recuperar todo o nosso. Agora a gente pode raidar até a base do Rack lá. A base do Rack vai ficar triste. A gente pode raidar até na bomba. Olha galera. A bomba a gente não precisa nem sequer de C4. É isso meu. Conseguimos um de pobre aí na base do Platinowski. Isso é muito louco. Muito louco. A gente consegue raidar o mapa todo. Bem é isso mesmo. Olha só. Até o combustível da moto acabou. Só pra dar um pouquinho mais de prejuízo. Se bem que não basta você perder suas bombas. Você não perdeu seu lucro. Você ainda vai. O Platinowski ainda faz você gastar mais combustível. Pra poder você voltar pra sua base né Ben. Bom galera. Agora aqui eu vou deixar um. Vou colocar a pó pra fabricar né tropa. Lembrando que você quer servidor padrão tá galera. Aquele servidor. O servidor Furi que o Alpha tava jogando. Já acabou faz tempo né. O Alpha acabou dormindo com as bombas. E as coisas tudo na mochila né. O servidor acabou. Esse que tá no recém no início. O servidor né galera. Tá com 284 horas. Eu vou colocar as pautas agora pra fabricar. Eu só coloco essas madeirinhas aqui galera. Essas caixinhas de madeira. Porque esse aqui galera. Você sempre tem que pôr dentro do sua base. Tá em vários lugares aí né. Principalmente nas saídas de porta. Entre o meio da sua base. Sempre deixa galera. Um baúzinho dentro de madeira. Com pedra. Com madeira. E com ferro. Tá bom. Pra quando alguém tiver te raidando. Você vem ali rapidinho. Em qualquer lugar. Qualquer cama que você nascer. Você já consegue ir ali correndo. Na caixa de madeira. Pegar madeira. Ferro. E pedra. E restaurar sua base. Construir de volta a parede. E upar. Tá bom. Bom galera. Eu tava vindo aqui também. Fazer cartão aqui na Bomb Shield. E olha só. Encontrei essa base aqui galera. Full Steel. Isso aqui é uma base boost. Tá. Pra quem não sabe. Galera. Agora aqui ela não tem mais as telas. Tá. Porque as telas. Eu acho que ela é de ferro. Se eu não me engano. E provavelmente. O ferro. Ele destrói primeiro né. Ele consegue. Ele come os ferros primeiro. Pra depois comer o Steel. Que é da base. Ou ele demora um pouquinho mais. Também não sei informar isso aí pra você. Tá. Mas eu vou me informar. E trago certinho pra você aí. Full Tesla. Pra quem não sabe. A Tesla é igual um rastrador. Só que ela é. Você consegue ligar ela. E desligar ela através de resistor né. Do geradorzinho. Que você usa como combustível. No lugar do resistor. Tá bom. Aqui galera. Então se você quiser fazer a sua base. As duas melhores bases galera. É aqui. No lago congelado. Aqui na. Na Ártica. Tá bom. Aqui galera. Nasce aquela base de madeira. Ali no meio dessa. Da ilhazinha que eu mostrei pra você. Já no vídeo anterior. É a melhor base boost de madeira galera. A melhor. Ali você consegue full steel. Você consegue. Arma boa. AKM. M4. Você consegue. Ó. Quebrou e o jogo fechou. Meu Deus. Só largou tudo. Bom. Essa base aqui agora. Além das testas. Ela só tem o gabinete tá. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui chegar aqui. Antes. Quando ela tá. Que ela tá full ainda inteira. Com as testas. As coisas tudo. E olha só o luz que lá vem. Vem muita madeira galera. Muito maior. 500 de combustível. 500 de peça. 200 de steel. E 2k de ferro. 10. 11k de madeira. De pedra. E se eu não me engano. Uns 20k. 30k de madeira né tropa. Então é muita coisa. Eu vou deixar aqui. Que eu vou pegar com a outra conta. Essa conta aqui. Eu vou deixar ali. Pra poder fazer o cartão. E a conta do. Que eu tô com a conta do. Do alfa ali. Do russo né. Na verdade. É do alfa né tropa. Eu vou deixar a conta do alfa ali. Pra poder levar o loot embora. E com essa conta do russo aqui. Eu vou fazer o cartão. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Colocar a resistor ali agora. Já vim aqui com a outra conta. E já matei os. Já matei os. Os bichinhos daqui tudo né bem. Os monstros soldados mortos vivos. Boa. Tava precisando. Tô quase morrendo aqui já de fome. De fome. De sede. Vou colocar 25 de resistência. Eu espero que o meu jogo não fique. Pra eu ficar lá. Porque senão eu vou ter que voltar aqui. Colocar mais resistência. Na verdade eu vou ter que procurar mais resistência. Porque não vai ter. Mas espera que o jogo não fecha. Se o jogo não fechar aqui. Se eu não me engano é a sala roxa ou é a sala azul. Mas independente da sala que for aqui. A gente já vai fazer aqui. Já vamos ver. Aproveitar. Ver o loot que a gente vai conseguir. Beleza. E lembrando também galera. Se você não for inscrito no canal. Já se inscreve. Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Galera. Segunda-feira tem vídeo novo. Vídeo insano aí. Do servidor mod aí. Servidor solo. Tá bom. Valendo medalha também. Eu vou trazer pra vocês um videozinho insano galera. Muito PVP. Muito locação. Muito top mesmo galera. E também depois disso. Eu vou trazer pra vocês aí. O vídeo do campeonato. Que eu falei pra vocês anteriormente. Ó. A TNT galera. Beleza. A TNT nós já aprendemos né. Mas é uma marca que a gente não precisa mais fabricar né. Então é isso galera. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tamo junto a nós. Valeu. E tchau. Obrigado. Fui. Fui. E tchau.